Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje veremos a aula 7 de Química Geral e nessa aula vamos dar continuidade às funções inorgânicas. Na aula 6 nós vimos ácidos e bases e hoje vamos continuar vendo os óxidos e os sais. Mas vocês sabem o que são os óxidos e sais? Com certeza vocês já ouviram falar, principalmente quem está no terceiro ano, sobre aquecimento global e chuva ácida. Que são os principais problemas ambientais que se fala na televisão, na mídia, nas redes sociais. Bom, mas falando de aquecimento global e chuva ácida, vocês sabem que tipo de substância são as causadoras desses problemas ambientais? Ou será então que essas substâncias elas sempre são prejudiciais para nós, para os seres vivos? Ou também para o meio ambiente? Será que elas são realmente um grande problema? Ou o problema é a quantidade, a concentração dessas substâncias? As substâncias, a maioria, tá gente? A maioria das substâncias causadoras desses problemas são os óxidos. Por que a maioria? Porque existem outros compostos também, tá? São os óxidos e hoje a gente vai entender um pouquinho desses óxidos, certo? Como eu falei, nós vamos ver os óxidos e os sais, que são as últimas funções inorgânicas. Os óxidos são aqueles compostos binários, ou seja, eles são formados apenas por dois elementos químicos. E eles, dentre esses dois elementos, sempre vai ter o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Se nós lembrarmos da eletronegatividade lá da tabela periódica, tá? E quem não lembrar pode dar uma olhadinha lá na aula, na playlist da TVC-DUC na TVE. A eletronegatividade dos elementos químicos na tabela periódica, ela vai variar conforme, ela aumenta conforme da esquerda para a direita e de baixo para cima. Como o oxigênio está localizado nessa região aqui superior da tabela, os elementos menos eletronegativo que eles são todos abaixo aqui, né? Então, qualquer elemento desses aqui junto com o oxigênio forma um óxido, tá? Os óxidos mais comuns nós temos o CO2, o dióxido de carbono, que faz parte da nossa respiração, né? Quando a gente expira, né? A gente inspira o oxigênio e libera o CO2, o dióxido de enxofre, o CO3 e vários outros óxidos aí que estão presentes no nosso dia a dia. Os óxidos, nós falamos dos ácidos e das bases que têm aquela característica do pH, né? Que os ácidos são os que têm o pH inferior a 7, as bases têm o pH superior a 7, né? E tem essa questão aí do ácido e básico. Os óxidos, eles também podem ter essa característica de ser ácidos ou ser básicos, né? Serem alcalinos. Quando um óxido, os óxidos neutros são aqueles que não influenciam no pH da minha solução. Se eu adicionar um óxido, não vai mudar o pH. E os óxidos neutros são apenas três. É o N2O, o CO e o NO. Apenas esses três não vão influenciar no pH. Por que é importante nós sabermos disso? Porque em algumas questões, e eu vi várias questões de vestibulares e ENEM, cai a questão da influência do pH. Lembra que eu falei na aula de ácidos e bases? Que a gente tem que saber se a gente vai aumentar ou vai diminuir o pH quando adiciona determinada solução? E eles trazem nas opções os óxidos. Então é importante a gente saber se eles vão influenciar no pH. Os óxidos ácidos são aqueles formados por oxigênio e ametal, como o Cl2O, o SO2. E os básicos são aqueles formados por oxigênio e metais, mas metais que têm um NOX baixo, um número de oxidação. Aí nós temos o exemplo do NA2O, o MGO, o alumínio, o AL2O3. Esses óxidos são aplicados no nosso dia a dia em diferentes áreas, tanto na agricultura, quanto na indústria. Na agricultura, eles são utilizados também para a correção de pH, por isso que é importante a gente saber o que vai acontecer quando a gente adicionar determinado óxido, como o óxido de cálcio. O óxido de ferro 3 é utilizado na fabricação de pigmentos, ele tem uma coloração mais avermelhada. O óxido de manganês e óxidos de alumínio, como este aqui, este exemplo, são utilizados na fabricação de aço, de latas de alumínio, nessa fabricação de metalúrgicas. Já os sais são compostos iônicos, formados através de uma ligação iônica, formados quando uma base, muito importante, a gente tem que saber o que é a base e reage com o ácido. Então, eu vou ter uma reação chamada de neutralização, porque esse ácido e essa base, eles podem se neutralizar, tá? E sempre vai formar um sal e uma água. Por que que forma sempre uma água? Porque se lembrarmos que o ácido, eu vou ter um hidrogênio, um H+, né? E na base eu vou ter uma hidroxila, um OH-, então a junção destes dois íons vai formar a água. E o cátion que sobrar da base mais o óleo que sobrar do ácido vai formar o meu sal. Aqui o exemplo cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, famoso sal de cozinha. Também a questão da neutralidade, para saber se um sal é neutro, ácido ou básico, a gente tem que saber a força dos ácidos e das bases. Se eu tenho uma base forte, se eu tenho uma base fraca, então é importante dar uma lembrada aí nessa questão da força dos ácidos e das bases. Porque um sal neutro é aquele formado por um ácido forte com uma base forte. Ou seja, eles vão se neutralizar e vão formar um sal neutro. Ele não vai ter influência no pH da solução. Já um sal básico é aquele formado por um ácido fraco mais uma base forte. Ou seja, o pH da base vai influenciar, então eu vou ter um sal básico. Já o sal ácido é aquele que o ácido forte e a base fraca vão formar um sal ácido. Por quê? O pH do ácido forte que vai influenciar naquela minha solução. Ok? Então, onde nós encontramos os nossos sais no cotidiano? Todo mundo, ou na sua casa, tem sal de cozinha. Ao preparar alimentos, adiciona sal. Muitas vezes, até em alimentos doces, em bolos de chocolate, as pessoas adicionam o sal. Por quê? Porque além do poder de salgar os alimentos, ele tem a característica de ser um realçador de sabor. Ou seja, ele aumenta o sabor do que já tem ele no alimento. Então, ele é fundamental na nossa alimentação. Outro sal comum é o bicarbonato de sódio, que além de ser utilizado como antiácido, um fermento para bolo ou para talco desodorantes. Ele também é utilizado para limpeza, para remoção de cheiros fortes, odores fortes em alguns lugares. O carbonato de cálcio faz parte da estrutura da casca dos ovos, da estrutura das conchas, do mármore, dos corais, dos molúsculos, diversas composições. O sulfato de cálcio é utilizado no giz, faz parte da composição do giz, desse giz que a gente utiliza em sala de aula, no quadro negro. Também na composição do gesso, do gesso de ortopédico, para quem sofre uma fratura. Então, no nosso dia a dia, apresenta diversos exemplos de sais comuns que tem. Mas, aonde se aplica o aquecimento global e a chuva ácida em tudo isso que a gente está falando? Como eu falei para vocês, o tipo de substância que é causadora desses problemas ambientais, a maioria dos problemas, é causada pelos óxidos. Quais óxidos são esses? Eu tenho o dióxido de carbono, o excesso de dióxido de carbono, o NO2, SO2, N2O, o CO, monóxido de carbono. Mas, também, por que a maioria? Porque eu posso ter o gás metano, que é um composto orgânico, como os CFCs, que é aqueles gases do efeito estufa, que eu vou ter o clorofluor carbono, que também é um composto orgânico. Então, quando a gente fala de aquecimento global e chuva ácida, a gente está falando desses óxidos aqui. Tem outros exemplos também, mas a maioria são esses. E será que esses óxidos, eles são prejudiciais para nós, num contexto geral, ou o problema é a concentração? Não, eles não são prejudiciais se eu estiver falando em quantidades pequenas. A presença, por exemplo, do dióxido de carbono, ele é fundamental na atmosfera. Por quê? Porque concentrações normais são necessárias para manter a nossa temperatura média da Terra entre 15 graus Celsius, que é o famoso efeito estufa, que é um efeito natural, mas que ele acaba sofrendo prejuízos quando tem um excesso de dióxido de carbono na atmosfera. Outro exemplo é que ele é utilizado em respiração de plantas, na fotossíntese. Agora a professora de biologia vai me pegar, esqueci o nome. Da fotossíntese, ele é utilizado para a respiração das plantas, que eles utilizam o dióxido de carbono e liberam o nosso oxigênio. Então, esse ciclo, ele existe, a gente precisa dele, para a nossa respiração também, que a gente libera, as plantas utilizam e nos liberam o nosso oxigênio. Isso de maneira bem resumida, né? Vou deixar isso para a professora de biologia. Mas o ciclo, ele precisa existir. O problema são os excessos. E esses excessos são causados por quem? Quando a gente fala de chuva ácida, a gente está falando aqui, eu trouxe uma imagem mais lúdica. Nós estamos falando das indústrias, do escapamento dos veículos, do transporte, da questão dos combustíveis fósseis, porque a chuva ácida é produzida por, ela forma através do dióxido de enxofre e do óxido ou dióxido de nitrogênio. Ambos esses óxidos, eles são derivados da queima de carvão, da queima de combustíveis fósseis e de poluentes industriais. Então, essa poluição de fábricas e veículos, eles reagem, esses gases, esses óxidos, eles reagem com o vapor d'água que está presente na nossa atmosfera e acaba formando ácidos. E por isso que o pH da chuva acaba sendo, acaba baixando, acaba se tornando uma chuva ácida. Por quê? Quando eu falo dos óxidos ou dióxido de nitrogênio, eu formo o ácido nítrico. E quando eu tenho excesso de óxido de enxofre, com o vapor d'água e com o oxigênio da atmosfera, ele forma o ácido sulfúrico, que prejudica a formação da nossa chuva. E qual é o problema dessa chuva ácida? Por que a chuva ácida é uma poluição ambiental, é um problema ambiental, é um passivo ambiental? Porque ela pode causar mortandade dos animais aquáticos, dos peixes em rios e lagos, porque acaba mudando o pH dos rios e dos lagos. Destruição de folhas e galhos de árvores, ou seja, corrói as árvores. A alteração química do pH do solo, alteração no solo, por isso que precisa ser feita uma correção. Contaminação de águas subterrâneas, degradação de prédios, estruturas metálicas, casas, edifícios e pontes. Também a corrosão de monumentos históricos, artísticos e históricos, que fazem parte da nossa história, da história de determinado lugar. Às vezes se perde essa característica, porque a chuva corrói as estátuas. E também o surgimento de doenças respiratórias, que prejudica a nossa saúde e a saúde dos animais, onde eles vivem. Então sim, a chuva ácida é um grande problema, por vários quesitos. E onde isso cai no Enem? O Enem traz muitas questões de química ambiental. Química ambiental, mas ela alinca com as outras químicas, com a química inorgânica, com a química orgânica. Então, quando a gente fala aí de chuva ácida, a gente está falando de química inorgânica. No Enem de 2017, se eu não me engano, o Enem PPL, a questão 103, trouxe o seguinte enunciado. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água atmosférica, conforme as equações químicas. Então, aqui eu tenho duas equações. Eu tenho o SO2 mais o oxigênio da atmosfera, o gás oxigênio, formando o SO3. Esse O3 que é formado, ele acaba reagindo com o vapor d'água, com a água que está na atmosfera, na umidade, e forma aí o ácido sulfúrico. E o que isso acontece? Quando eu tenho a formação de um ácido, de acordo com essas equações, a alteração ambiental decorrente da presença deste poluente intensifica o quê? A, formação de chuva ácida, B, surgimento de ilha de calor, C, redução da camada de ozônio, D, ocorrência de inversão térmica e E, emissão de gases de efeito estufa. Se eu estou falando o que é um ácido, eu estou falando não está denunciado, mas eu preciso conhecer o que é um ácido, o que é uma base, o que é um óxido, o que é um sal. Se eu tenho a presença de um ácido, o que vai acontecer? Eu vou ter uma formação de chuva ácida, porque não está falando de problema de calor, de térmico, ou redução de ozônio, ou inversão térmica, que também não está falando de questão térmica, nem emissão dos gases de efeito estufa, está falando de acidez. A acidez, um produto ácido, ele traz uma chuva ácida. Então, essa questão era de interpretação, de conhecimento, quem viu chuva ácida com certeza ia lembrar dessas equações, foram a mesma que eu apresentei naquela imagem lúdica aqui, a formação do ácido sulfúrico. Então, já saberia responder bem fácil essa, que formaria o ácido. Conhecendo a estrutura do ácido, formaria a chuva ácida. Certo? Essa é bem simples de responder, bem rapidinho já respondia. Já do ENEM do ano passado, no ENEM PPL, questão 123, trouxe o seguinte enunciado. Uma antiga forma de produzir um dos constituintes de argamassa é o aquecimento a altas temperaturas de materiais, componentes dos sambaquis, que são sítios arqueológicos formados essencialmente por restos de moluscos. A decomposição térmica da principal substância desses sítios arqueológicos resulta na formação de dois compostos apenas. Um deles é um óxido sólido e o outro óxido gasoso. A reação do primeiro com a água resulta na formação de CaOH2 aquoso, enquanto a reação do segundo resulta em H2SO3, também aquoso. A fórmula da principal substância encontrada nesse sítio arqueológico é essa questão tem diversas formas de responder. Por quê? Se vocês conhecem, através das aulas de biologia, a composição dos restos de moluscos, vocês saberiam responder, porque é o principal composto da composição. Inclusive, eu trouxe ele nos exemplos da presença dos óxidos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, lembrando disso, saberia responder. Ah, mas eu não lembro a composição desses materiais. Ok, tem outras formas de responder. A gente também pode responder através dessas reações de formação, porque traz muitas informações nessa questão. Diz que é uma decomposição térmica, decomposição, se nós lembrarmos das reações inorgânicas, uma decomposição eu parto de uma substância para a formação de duas ou mais substâncias. Está dizendo que desta uma substância eu vou formar um óxido sólido e um óxido gasoso. Está me dizendo que forma duas. E a partir dessa reação com a água, esses óxidos formam um hidróxido de cálcio e um ácido carbônico. Então, eu conhecendo a formação dos hidróxidos e dos ácidos através das reações, eu também consigo responder. Ah, mas professor, eu não lembro as reações inorgânicas. Na hora, deu um branco, eu não lembro. Então, a gente consegue através de matemática, de raciocínio lógico, que eu sou fã da matemática, sempre falei isso para os professores de matemática. Então, a química, a gente consegue resolver muita coisa através do raciocínio lógico, através da matemática. E como a gente vai resolver isso através da matemática, que, ao meu ver, seria o jeito mais simples não lembrar o conteúdo específico. A gente sabe ali que é decomposição. Só lembrando que a decomposição é através de um, ou seja, um X, porque eu não sei, e é isso que quer saber. O X eu formo um ácido sólido, um óxido sólido, desculpa, mais um óxido gasoso. Esse óxido sólido com água gerou o hidróxido de cálcio, que isso a minha questão está dizendo. Mais o óxido gasoso com água gerou o ácido carbônico. Também está dizendo. Isso tudo está no enunciado. Somente a interpretação do enunciado. Conhecer ali a nomenclatura de química. Então, como que eu posso resolver isso com a matemática? Tá, gente? Então, eu vou pegar o canetão para facilitar. Por quê? Se eu tenho água e eu sei que numa reação química eu não posso ter num lado da reação elementos diferentes do outro lado, essa flecha tem que ser como um sinal de igualdade. Os mesmos elementos que eu tenho no lado dos reagentes, eu sou obrigada a ter no lado dos produtos. Eu não posso criar um elemento e nem perder nenhum elemento aqui no meio do caminho. Eu preciso ter os mesmos. Então, eu sei que Y com água gera o hidróxido de cálcio. Se eu cortar dois hidrogênios daqui mais um oxigênio da água, o que sobra nessa minha reação? Vai sobrar o que eu cortei. Eu tenho um carbonato de cálcio, um hidróxido, não um carbonato, um hidróxido vou cortar os dois hidrogênios e um oxigênio ficando só com um, o que sobra? O meu óxido de cálcio. Um óxido, né? E está dizendo que é um óxido sólido? Ok, isso aqui é um óxido sólido. Show! Achei o Y através do só, dos cortes ali. Se eu tenho um ácido carbônico e eu tenho que tirar uma água desse ácido carbônico, ou seja, tirar dois hidrogênios e um oxigênio, o que sobra? O meu dióxido de carbono, que é um óxido gasoso, porque é o nosso que a gente expira, né? É o gás que a gente acaba liberando a nossa respiração, então eu sei que é um óxido gasoso, eu já disse isso para vocês, é do conhecimento popular. Então, encontrei o meu Y e o meu Z. Seguindo na matemática, eu tenho o meu X. Esse X, por que tem um triângulo em cima, professora da flecha? Porque está dizendo que é uma decomposição térmica, quando eu tenho aquecimento, é essa simbologia que a gente utiliza nas reações, tá? Aí eu sei que é o carbonato, o óxido de cálcio, tem menos carbonato, né? Mas, este aqui, o que que é? O que que eu vou ter a combinação desses dois? Se eu não posso perder nada nessa reação? eu vou ter... Oi, fiz errado. Prontinho. Ó, tem um cálcio, tem um cálcio, tem um C, tem um carbono, tem dois oxigênios, mais um oxigênio, tem um A3. Agora sim, eu tenho meu carbonato. Carbonato de cálcio, que eu estava já dando a resposta antes. Ó, cheguei através de matemática, de cortes, né? Da equação, porque eu sei que a equação química, a reação química, ela é uma equação, né? Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro, eu não posso gerar e nem perder nada. Então, através da matemática dos cortes ali da água, porque diz que reage com água, eu chego na minha resposta, tá? Que é a alternativa C. Eu disse que tinha outras formas? Sim, tinha outras formas, porque esse aqui é o composto, está lá nos exemplos, o principal composto da formação dos moluscos, né? Dos restos de moluscos, das cascas, desses animais. Então, quem conhece um pouquinho de biologia, também conseguiria responder. Faz parte da prova de ciência da natureza, então acaba mesclando aí muito conhecimento de biologia, de física e de química. Certo? E por fim, essa questão, eu trouxe na última aula e eu não consegui trabalhar, mas eu acho ela muito boa. Muito boa, por quê? Assim como a gente tem que ter o conhecimento em química, através de interpretação de uma tabela, de um quadro, a gente consegue responder ela. Por quê? Ela é do ENEM do ano passado também, tá? A questão 95 diz o seguinte, no cultivo por hidroponia são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos, ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos à planta. Muito importante, tem que levar em consideração. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência, que deve ter, e a solução nutritiva preparada pelo produtor para o cultivo hidropônico. Para a correção de pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de... Então, eu tenho um pH da solução preparada pelo produtor que é 4,3 e o pH ideal da minha composição tem que ser 5,5 a 6,5. Então, eu preciso aumentar um pouquinho esse pH. mesmo sendo ácido eu preciso aumentar. Como que eu aumento? Adicionando algo básico, de caráter básico, porque eu preciso aumentar esse pH e deixar ele mais alcalino. Mas eu tenho que levar em consideração os macros e os micronutrientes e eu não posso utilizar algo que prejudique minhas plantas, eu não posso envenenar os meus alfaces, não é? Então, eu preciso levar isso em consideração na hora de resolver. Alternativa A, ácido fosfórico, ácido. Já corto ele, né? Se é ácido, eu preciso levantar o meu pH? Nem considero. Sufato de cálcio é um... Sufato de cálcio é um óxido, certo? Mas, desculpa, é um sal. É um sal. Ele é um sal neutro porque ele é formado por uma base forte e um ácido forte, ou seja, ele neutraliza, né? Então, ele não influencia no meu pH da solução. O óxido de alumínio, ele pode ter tanto caráter básico quanto caráter ácido, mas, olha a questão dos nocivos das plantas. O alumínio não faz parte dos micro e dos macronutrientes, não está aqui nessa coluna, nessa tabela. Então, não vou levar em consideração adicionar alumínio, porque que eu vou adicionar o metal? Cloreto de ferro. O cloreto de ferro também não vai trazer influência aqui no no meu pH. Já o hidróxido de potássio, tá? Além de ser uma base, como que eu sei que é uma base? Eu tenho uma hidroxila, certo? Além de ser uma base, o que vai aumentar o meu pH, eu vou olhar esse potássio aqui, o potássio, ele está nos macro ou micro? Ele está nos macro, né? E olha aqui, na solução de referência ele está 6, mas ele só foi preparado com 3,5, ou seja, eu preciso aumentar de fato esse meu potássio. Então, além de ter a correção do pH, se eu ficar na dúvida nas alternativas, eu vou olhar os macro e os micro. O potássio precisa ser, sim, corrigido. Então, a alternativa ideal é o hidróxido de potássio, certo? Então, além de saber os conhecimentos de química, tem que ter a interpretação da tabela, é fundamental. Se realizar a interpretação da tabela, já conseguiria responder mais tranquilo essa questão do Enem do ano passado, certo? Gente, por hoje era isso. Eu espero que tenha auxiliado vocês nas funções inorgânicas, nas quatro funções inorgânicas. É super importante também dar uma olhadinha nas nomenclaturas, apesar de não ser muito cobrado no Enem, mas é importante saber que eu acabei não me detendo nas nomenclaturas, mas sabendo as definições, identificar uma função inorgânica, o que é ácido, o que é básico, o que é sal, o que é óxido, e também sabendo a aplicação desses compostos, vai tirar essa parte da prova dos vestibulares do Enem de letra. Então, era isso. Obrigada. Obrigada.